Ooooooo, Cosquês! E aí, pessoal? Eu sou a Reis. E eu sou o Rodrigo. E estamos aqui para nos apresentar e falar um pouquinho de quem somos. Nós estamos casados há 15 semanas. Estamos debutando essa semana. Essa semana é 15ª. Vamos fazer uma festinha. Eu vou entrar de vestidinho. É que estamos aqui para começar oficialmente o canal. E a partir da semana iremos entrar em uma agenda de vídeos constantes toda semana. Serão 3 vídeos por semana. Só que não. Um, dois, três. É de dois a três vídeos. Um vídeo vai ser sempre um update na semana de casamento. Então, por exemplo, essa semana é 15ª. Semana que vem vai ser a 16ª. E depois, semana que vem, 17ª. Esse vídeo sempre vai entrar nas quintas-feiras. Isso? É, nas quintas-feiras agora. Bem desdefinido. Peraí, deixa eu anotar. A gente vai ter um pouquinho de coisas que eu gosto e coisas que ele gosta. Tipo, ele joga o dia inteiro. Mentira. 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 Eu sou um homem casado, responsável, lavo a louça, limpo a casa, arrumo meu armário, dobro minhas roupas meio mal, mas eu dobro. Tá? Vamos deixar claro algumas coisas aqui. E eu estudo o dia inteiro. Ela estuda o dia inteiro no Pinterest. E ela estuda o dia inteiro naquelas perguntinhas bobas do Facebook. Quem nunca fez isso? Enfim. Além desses três vídeos semanais, teremos um vídeo mensal com uma produção especial. Como tem nos canais, aqui temos o nosso vídeo de casamento, temos o vídeo de 360, ambos esses vídeos... Do mendigo. Ambos esses vídeos foram necessários mais produção do que simplesmente um vlog. Então, esses vídeos serão um por mês. A gente não tem a data definida, mas vou definir mês que vem. Tudo bem? É isso, esse é o nosso canal. Estamos aqui porque gostamos de ser felizes e compartilhar essa felicidade com os outros. Nós estamos aqui recém-casados, vamos aprender muitas coisas, vamos compartilhar aprendizados com vocês. E também, a gente não é nada normal. É verdade. Nada normal. Gente, é isso aí, eu tenho que controlar a fé. Para. Nada de ser festa. Enfim, é isso. O arroz está cheirando e ela vai lá e ela desliga na minha alúvia. É isso, galera. Até o próximo vídeo eu vou lá desligar o arroz porque vai teimar. Dá. Bye, bye. É isso aí, pessoal. Antes de desligar o seu arroz, se inscreva no nosso canal. E vamos junto. Bye, bye. E aí